Traz de novo a libertar Yeah! O Cavuco agora é o seguinte, existiam vários nomes assim pra... Pra esse disco, né? A gente não queria remeter ao que aconteceu da saída do Rodolfo e tudo mais Porque chega, né? Dá um tempo, assim, a gente já viu tanta matéria que de repente ele não falou e que a gente não falou Mas que fica esse negócio Então de repente você tem um título, você pode ter um título que remete a ele e aí vai ficar meio mal Então a gente fala, tipo de título não rola Não vai rolar E aí pintou o Telo quando chegou no Rio pra compor as letras junto com o Digão e com a gente Ele veio com uma letra chamada Cavucavala Quando eu li a letra, cara, eu falei, meu irmão A gente tá contando uma outra história do Raimundos Essa agora é uma nova história do Raimundos O nome Cavucavala é muito forte É um nome próprio, assim, existe um monstro ali, existe uma vida ali E é uma história muito consistente, assim E é uma literatura de cordel ao mesmo tempo Que remete a todo esse passado do Raimundos E esse presente do Raimundos de misturar rock com algum elemento nordestino e tudo E esse passado? O que é o que é o que é o que é o que é? Já tá feita na fazenda, o sinistro fez visita, mutinando meu rebanho De forma esquisita, procurei por toda parte, falsas encontrar Mas ninguém me disse nada, que eu pudesse acreditar Já ventaram a nova plaga, o motivo da minha ira era um toca-voca-bala Todo mundo que ouviu, fosse um ouro opção Se que não resistiu, se mudou da região Até chubar uma necabaca e nunca pegar rega, eu deparar-se com o bisonho Se desmaiou de medo, não podia ser verdade Seria bem assim, disseram que por onde eu tava nem crescia Mas não sou homem de loucura, nem de briga, eu me vingar Perre minha cura, esse bicho eu vou pegar Se que eu desse afiada, fiz pra mensagem de homem Que esse bicho eu não pegasse, eu trocaria até de nome Conecto, nem textura, fui caçar o bicho no mar Se descer da mega ruxa, provisões do confissão Fazendo de bom, muito frio, escuridão Sentando aquela noite, eu também vi aberração Será o filho do capeta? Tô horrível, mas carrega Deve ser o equipamento, amor da terra Que não era o copo, nada bagaceira Sobre a ruta até no talo E nem me acerqueira, preparando meu disparo Falta o tiro certo, com toda precisão Atirei, toma, atirei, ataca o meu coração Mas será alguém me vir? Muito fraco, eu espirrei Vem o vermelho, adito e o meu tiro, eu O barulho do pipoco, horror, aberração Feio feito louca na minha direção Chegou a minha hora e é agora que eu te ouvir Queria ver minha cara quando eu dei aquele grito Perreio, sou do cara, me batei, eu cuide o cão Estado com meu barro, me borrando o coração Eu deixo de ser bem, tô pedindo pra nada Eu não pergunto o que eu prometo, viu? Cala em casa, quando eu esvalei Eu trabalho no cachete, se acertando o sol E hoje eu uso de topete Praça da cidade, me estravo colocando Embaixo da esquina, que o meu tempo não fica fora Chegou Chegou